Oi, tudo bom? Eu sou o... Bom, galerinha, alguns dias atrás a gente organizou um amigo secreto da ADR, né? Bom, se você não viu o vídeo que eu falei sobre, tipo, as dicas que eu dei de quem eu tirei Vai tá aqui no primeiro link da descrição, mas então vê lá pra você entender esse vídeo, beleza? Bom, naquele vídeo eu dei três dicas de quem era o meu amigo secreto A primeira foi que ele tinha uma tatuagem super da hora A segunda eu falei que ele gostava muito do monge do Herobrine E a terceira eu falei que ele era maior de idade, né? Muitos de vocês, tipo, chutaram pra caramba Mano, falaram um monte, tá ligado? Mano, muita gente especulou quem era o meu amigo secreto Mas bom, eu não vou revelar, você só vai ver quando o vídeo da pessoa sair do meu presente, beleza? Dizem o que eu tava fazendo Não Tchau Tchau E bom, hoje eu parei, pensei Eu não sabia o que comprar pro meu amigo secreto Então o que eu pensei? Bom, é que uma pessoa, ela sempre, tipo, quando vai sair de casa, ela vai usar perfume, tá ligado? Então eu pensei, já que eu não sei o que dá, eu vou dar um perfume Quem não gosta de perfume? Só o Luiz que é fedido Mano, para! Então, eu comprei um perfume muito da hora, mano Muito, aqui, 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 aqui Uou, 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 uou E meu, a pessoa que fizer o vídeo mostrando esse perfume foi a pessoa que eu tirei, beleza? Eu não vou falar nome, não vou falar nada pra ninguém Não vou falar quem foi, você só vai ver no vídeo da pessoa, beleza? Então, esse daqui é o meu presente de amigo secreto E eu espero muito que ele goste É... Ah, eu dei outra dica, né? Falei que era ele Burro pra caramba Então, é isso aí, galerinha Meu, vejam os vídeos de todo mundo aí que saiu, velho Tipo, todo mundo postou o vídeo do amigo secreto, beleza? E é isso aí, beleza? Todos os canais estão na descrição, mano Dá uma passadinha lá e confere, mano Sei lá, vamos fazer uma brincadeira Você vai ver todos os vídeos da galera Você vai comentar nesse vídeo Tipo, vai lá, vai lá Ver todos os vídeos da galera, beleza? Depois você vem aqui e comenta quem você acha que tirou quem Por exemplo, a Bibi tirou, sei lá, o Oreo A Bibi tirou o Oreo Daí embaixo Ah, o Pocket tirou o Luiz, tá ligado? Eu quero ver quem que vai acertar mais, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que o meu amigo secreto curta esse perfume, mano Sei lá, eu espero que ele curta Vocês iam gostar de ganhar um perfume? Comenta aí embaixo também Eu acho que sim E é isso aí, galera Então, meu, se você gostou, já sabe Deixa aquele like, favorita aí embaixo Acho que é muito importante pro vídeo E pro canal Saiu um vídeo no canal hoje já Hoje só se tem dois vídeos Mas amanhã vamos ser mais, beleza? Então, mano Amanhã Fiquem ligados aqui no canal, beleza? Bom Ativem o sininho aqui embaixo Me seguem no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? E é isso aí, galerinha Então é isso aí Um beijo